A Dona do Pedaço, capítulo 137, sexta-feira, 25 de outubro. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Novela News, resumo de novelas. Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem contra Maria da Paz. Leandro reconhece Rael trabalhando como copeiro da festa de Roque. Zé Hélio instala o programa Espião no celular de Fabiana e Beatriz ajuda o amado a despistar a empresária. Fabiana ofende Britney e humilha Rael. Roque afirma que deseja se separar de Fabiana. Rael rende Fabiana com sua arma e confisca o celular da moça. William consegue acessar o celular de Fabiana enquanto Theo verifica os arquivos. Depois de beber, Abdias procura Silvia. Jo confronta Fabiana. Kim alerta Vivi sobre Berta. Vivi confessa a Kim que sente algo estranho quando vê Maria da Paz. Cornélia pede aulas de etiqueta Gladys. Roque se declara para Joana. Rael assalta Theo.